Daquela história, que um gestor sumiu lugar de outro... Agora são duas horas e sete minutos, você está acompanhando uma audiência pública da Comissão de Educação em que os representantes da educação cobram do governo a retomada de nomeações de candidatos aprovados no último concurso para profissionais da educação de 2017. Nós vamos interromper essa transmissão, mas você pode continuar assistindo essa audiência pública pelo portal da Assembleia Legislativa ou então pelo YouTube da Assembleia. E vamos passar a transmitir a reunião ordinária de plenário que já começou, teve início neste momento aqui no plenário da Assembleia. Essa reunião foi aberta pelo deputado doutor Jean Freire e neste momento o deputado Elismar Prado lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Os projetos de lei números 7.774 a 3.779 e 3.781 de 2022. E os requerimentos números 11.250 a 11.260 de 2022. Proferem discursos os deputados Virgílio Guimarães e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno. Os requerimentos números 11.250 e 11.252 a 11.256 de 2022. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de manhã, dia 2, 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Uma sequência, mais outra ata, presidente, ata da reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura de 2 de junho de 2022. Presidência, deputado Dalmo Ribeiro Silva, às 14 horas e 6 minutos, comparecem deputados Antônio Carlos Arantes e outros. Com a presença de 18 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. É isso, presidente. Em discussão, as atas, não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-a por aprovadas. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência, no uso de suas atribuições, reforma despacho anterior e determina que o projeto de lei nº 3.578, de 2022, que havia sido distribuído à Comissão de Educação, seja distribuído à Comissão de Cultura em Razão da Natureza da Matéria. Ficam mantidos a distribuição à Comissão de Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. Mesa da Assembleia, 7 de junho de 2022. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 11.272, 11.274 e 11.275, de 2022, da Comissão de Segurança Pública. 11.282, de 2022, da Comissão de Administração Pública. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 7 de junho de 2022. A deputada Rosângela Reis, comunicando a sua filiação ao Partido Liberal, PL, a partir do dia 1º de abril de 2022. Ciente público. Ciente público. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de logo mais às 18 horas e a reunião ordinária das 14 horas de amanhã, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Agora são 2 horas e 12 minutos. Você acompanhou a reunião ordinária de plenário desta terça-feira. Reunião rápida aqui no plenário hoje foi conduzida pelo segundo vice-presidente da Assembleia, o deputado doutor Jean Freire. Bom, agora nós vamos para o auditório da Assembleia. Lá está reunida a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. O assunto em debate são as políticas públicas desenvolvidas aqui no Estado para mulheres na menopausa e no climatério. Você tem aí na sua imagem a presidenta da comissão.